Superior Tribunal de Justiça mantém condenação do ex-governador Paulo Maluf e mais dois ex-secretários estaduais de São Paulo por prejuízos causados pela estatal Paulipetro. Paulo Maluf e os ex-secretários são acusados de causar grandes prejuízos aos cofres públicos durante o contrato firmado entre a estatal paulista Paulipetro e a Petrobras para exploração de petróleo na Bacia do Paraná em 1980. Eles foram condenados a devolver o dinheiro, mas os valores foram contestados tanto pela Petrobras quanto pelo Estado de São Paulo. Dessa vez, o caso foi analisado pela primeira turma do tribunal e o relator dos recursos, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, lembrou não ser possível a revisão dos cálculos em instância superior. E ao analisar os valores, o ministro afirmou não ter verificado ofensa à coisa julgada. Por isso, manteve a condenação de 250 mil dólares determinada em primeira instância.